Uma estudante identificada como Westerlânia Rodrigues Medeiros, de 27 anos, foi encontrada morta com um tiro na cabeça dentro da sua casa, localizada no bairro Bela Vista, zona sul de Teresina, no final da tarde desta quinta-feira. Segundo os vizinhos, o marido de Westerlânia tinha acabado de sair de casa quando os disparos foram ouvidos. Ao adentrarem na residência, encontraram a vítima e a arma no mesmo cômodo. De acordo com a polícia, tudo vai ser investigado para saber o que realmente aconteceu dentro da casa em relação à morte da mulher. Após a finalização dos trabalhos policiais no local, o Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo. A polícia não descarta nenhuma hipótese.